Oi galera, Dorothy Blitz, eu sou a Bárbara Reis, estou aqui na coletiva de imprensa 06 e minha personagem é a Shirley. O desafio de fazer a Shirley, porque apesar de que eu não considero um desafio pra mim, um presente, é que Shirley não sorri, é muito diferente de mim na vida, assim, né? E ela é essa personagem densa que passou por muitos traumas na vida e foi isso que a endureceu. E ela cuida da filha dela com unhas e dentes, como se fosse uma leoa, como toda mãe, mas assim, passou um pouquinho da medida, né? Justamente por conta desse passado que ela teve e ela não quer transpor as mesmas coisas pra filha, né? Sem deixar que a filha cometa os seus mesmos erros. Mas, além disso, é uma personagem que ela é muito preenchida, né? Ela é o tempo inteiro preenchida da dúvida, ela é todo o tempo inteiro preenchida da indecisão, dessa coisa da personagem de estar sempre o tempo inteiro cuidando e pensando na filha. É uma personagem que tem muita gratidão, ela confunde a gratidão com o amor. E isso deixa o marido dela bem chateado, sem saber se realmente ela ama de verdade. E esse passado que a endureceu a Shirley foi porque ela teve uma filha muito cedo e foi abandonada pelo pai dessa filha que é, na verdade, o grande amor da vida dela. E ela tem essa mágoa que ela não cicatriza justamente por isso, porque na cabeça dela ele a abandonou, sabendo que ela tinha uma filha. E o motivo desse abandono, com certeza, ela acredita que é a diferença de classe social e também essa coisa do racismo, dessa diferença de tato com o outro. Mas, enfim, na época, em 1920, isso era uma coisa muito comum, como é até hoje também, né? E justamente a Shirley nessa novela vem trazer um pouco dessa questão. Não é uma coisa que cavam a fundo, é uma coisa que permeia, mas que é dita e que todo mundo que assistir vai entender. Mas não é, sabe, a questão da personagem. A questão da personagem realmente é a dúvida e o que ela vai fazer quando o amor do passado voltar. Que vai ser babado. Ela vai ter dois shippers. Se ela fica ou se ela vai. Ela vai ou fica? Então, é... Não, né? A torcida eu tenho, mas eu não posso dizer. Porque eu acho que a torcida vai ser unânime, na verdade. Bom, essa relação que ela tem com a filha, de ser muito áspera, muito dura, é uma coisa que, no texto, eu precisei ter muito cuidado. Se eu não tentasse humanizar a Shirley e fazer com que as pessoas entendessem as razões pela qual ela age dessa forma, a personagem seria chata. Aquela personagem que, quando entrasse... Ah, ela vem a Shirley. Então, eu tentei trabalhar ela de uma forma mais amolecida, mais humana, e que as pessoas entendam por que ela faz isso. Então, é dessa forma que eu construí a personagem. E é dessa forma também que eu estou tentando construir essa relação de dúvida entre um, o marido e o amor do passado, que volta. Que também as pessoas vão ficar realmente, poxa, mas o Afonso, ele é isso, mas ela ama o outro. E justamente estou tentando trabalhar na... Que as pessoas fiquem em dúvida e torçam para os dois, na verdade. Mas, assim, entendam, sabe? Por que ela ou vai ficar com um ou não vai ficar com o outro. Nunca trata essa coisa de emissora como um mito. É sempre uma forma muito natural. E eu vejo como trabalho. E eu não trato como se um lugar é um panteão e o outro não é. Eu vou em busca de onde querem me ver brilhar. Que é o que eu sei fazer, é trabalhar e tentar dar o meu melhor sempre. Mas, de certa forma, é muito bom voltar para o lugar que me lançou. E num trabalho como esse, que tem uma expectativa muito grande por ser uma grande obra da literatura brasileira. E que já teve muitas versões e que as pessoas amavam. E que, de alguma forma, a história dialoga muito com o íntimo das pessoas, sabe? E com essa personagem, que é a Shirley. Que ela é uma personagem que, na primeira fase, vamos dizer assim, é a história que dá cor à novela. Que tem muitas nuances, que ela tem muitas questões, tem muitos conflitos. Então, eu tô super... Assim, a ficha ainda não caiu, ainda. É um momento super importante, assim, da... Todos foram, mas... Eu ainda não consigo dizer. Como eu já conheço a personagem e já tenho gravado, é, assim, realmente de longe... De longe não, de perto, né? É uma personagem que tá me dando mais tesão de fazer, assim, sabe? Porque tem muitas... Ela é muito diferente de mim. Então, tá me dando, vamos dizer, um trabalho gostoso, sabe? Um trabalho que eu digo, tipo, um trabalho árduo, mas muito prazeroso em realizar. Um trabalho que eu digo, tipo, um trabalho, 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 Obrigado.